Olha só, com este vinho, o nosso jantar está completo, Bebeto. Bom, dona Agnes, só falta a comida. Então... Ah, Bebeto, me empolguei tanto, né? Deixa eu ver se o peixe está pronto, né? Está quase pronto o peixe. Ainda bem que a dona Jo, maravilhosa, deixou usar a cozinha, deixou usar a sala e usar você. Me usar? Bebeto, vamos tirar uma foto para a gente registrar este momento, tá? Sensualiza, sensualiza. Espera, espera aí. Tem necessidade deste bonezinho aqui, dona Agnes? Este é um bonezinho, bem. Este é uma boina que foi do meu falecido. Nossa, que por sinal, você está tão máscara, Bebeto! Vamos tirar uma fotinha, vamos lá. Então, quer dizer que desse jeito a Tetê vai ficar morrendo de ciúme de mim? Nossa, morrendo de ciúme de você. Tá bom, dona Agnes, olha só. Já que é por uma boa causa, então... Vem, dona Yolanda, tira a pedra do meu rim, vem. Para você, meu amor, é yo-yozinha, tá? Olha só, faz uma carinha sensual, faz. Põe a pedidinha na boca. Põe a pedidinha na boca. Isso, assim, vem cá. Me deseja. Volupe, vai, volupe. Toma aí, toma aí, dona Agnes. Espera aí. Eu estou sentindo um negócio muito estranho dentro do meu íntimo. Ah, é? O que você está sentindo? Mostra aonde? Aonde é que você está sentindo? Me fala. Minha boca já virou um corvo. Não, não, não. Espera aí. É porque, assim... Quando a gente combinou esse jantar aqui, o cardápio era outro, né? Ó, Bebeto. Por favor, Bebeto, olha bem pra mim. Eu não sou mulher de churrasquinho, misto de cerveja. Que isso? Sou mulher cara. Que isso? Presta atenção. Eu, hein? Dona Agnes, eu quero saber se a senhora foi no mercado com o meu cartão. Eu não fui ao mercado, tá, querido? Não fui. Que susto. Pelo amor de Deus, que susto. Caramba, então quer dizer que a senhora trouxe essas coisas todinha da casa da senhora? Eu fui numa delicatessen, em gourmet. Meu São Judas Tadeu, protetor do Flamengo. Que isso, Bebeto? Onde é que você acha que eu ia comprar um vinho importado, escargot, canarão, salmão? Aonde? No mercadinho aqui do Meia? Ih, tá louco? Desse jeito, depois desse jantar, pra poder pagar tudo, eu vou ter que vender um rim. Ai, Bebeto, você tem muito mais coisa pra pôr no mercado. Vá por mim. E rim, você tem dois. É verdade, Bebeto. Tijora. Tijora. Ai, ai, o que? Ah, vai, vai. Você é lindo, sabia? Fiz, fiz. Você que é muito mais linda. Você que é. Você que é maravilhoso. Você que é maravilhoso. Você que é maravilhoso. O que essa safada tá fazendo aqui na sala com meu macho? Oh... Tetê, dá licença que eu estou jantando com a Agnes. A gente não pode virar as coxas que já vem ciscar no meu terreno, não é não? Mas eu não sou galinha não, minha querida. Eu sou muito fila. Sou mulher de respeito. Olha a minha história, hein? Que isso? Olha, eu tava até indo com a tua cara. Mas agora olhando pra tu, sabe o que eu penso? Pironha. Tetê, pelo amor de Deus. Calma. Mantenha calma. Continua que tá funcionando. Ai, meu Deus. Que que é isso, Jesus? Leva pro tiara. Pela... Não! Regineu, você tá fantasiado de tisil. Em dia de folga. Tereza, aconteceu comigo um negócio místico. Que, que, místico? Que mané místico, rapaz? Eu, ó, ó, ó. Ó, fica na toa. Aconteceu o seguinte. Tava eu lá com aquela caixa na laje, não sabia onde colocar e tal. Bateu um solzinho e falei, vou tomar um sol. Aí, deu uma cochilada. Nunca eu cochilo. Sonhei com o tisil. Ai! Olha só! Ai! É, senta aqui, senta aqui. Ai! Você sonhou com o tisil? Sonhei com o tisil. Sonhei com o tisil. E no sonho, ele me falava uma coisa que eu fiquei assim, fiquei com aquilo na cabeça. Ah! Regineu, meu filho, Tereza precisa se casar. Ah! E a pessoa que está recebendo essa dádiva é você. Vá fundo. Me passou o bastão. Ah! Ah! Hehehehe! Hehehehe! Hehehehe!